Boa tarde telespectadores do programa Balanço Geral, a gente se encontra exatamente aqui com a coordenadora da Vigilância Sanitária, Zonose, Carme Moura. O objetivo da gente conversar com ela sobre as procuras das vacinas para os animais. Como é que está sendo a procura? Boa tarde, gente. Então, a procura, nossa campanha teve início mês passado, né, e já estamos com 60% quase concluído. Então, nossa meta é chegar até o dia 30 e já concluir a nossa campanha, certo? A procura no centro de zonoses é constante, né, tem sempre animais para vacinar. E nossa equipe, que são 10 funcionários, estão entre nas ruas, tá, e nos povoados, em casa em casa, vacinando todos os animais, gatos e cachorros. Preciso os documentos do animal, doutora? Não, não. Inclusive, nós temos a carteira de vacinação da prefeitura, no ato da vacina, a gente já entrega para o tutor, né, proprietário do animal, e ali já tem todos os dados e a vacina antirrábrica, ela é feita anualmente, e lá tem todos os dados. Então, os proprietários procuraram, aqueles que não procuraram, que venham procurar para ter seus animais vacinados, né? Sim, gente, a raiva, ela é uma zoonose, né, muito de interesse público, ela é transmitida do animal para o homem, então, o nosso foco é que a maior porcentagem de animais sejam vacinados, né? Então, a gente convida toda a população, os que não puderam estar em casa, chegar até o centro de zoonose, tem, a gente vai atender, a gente está vacinando, de segunda a sexta, tá? E aqueles que tiverem, os nossos funcionários estiverem passando em casa, em casa, tiverem lá aptos para abrir a porta, né, e vacinar os animaizinhos. Doutora, você falou algo importante sobre os funcionários, que estão diariamente nas ruas. E o horário de funcionamento aqui no centro? Sim, o horário de funcionamento do centro de zoonose, a gente está funcionando o dia todo, tá bom? Tem, tem, os nossos funcionários estão das oito até o meio-dia e depois de uma até as cinco e meia, seis horas da tarde vacinando os animais, diariamente de segunda a sexta. Agradecer a vocês do Balanço Geral e informar a vocês, a toda a população, que é de extrema importância a vacinação antirrábica, né? Como existe a vacinação humana, a vacinação animal, de extrema importância, nosso interesse para que juntos consigamos exterminar essa doença.